Ele foi campeão do campeonato carioca, campeão da recopa gaúcha, campeão do campeonato gaúcho, campeão da copa do brasil, campeão do campeonato russo, além de bicampeão do superclássico das américas, medalha de prata dos jogos olímpicos com a seleção brasileira, atuando como volante Rômulo se destacou com passagem pelo vasco, pelo flamengo e grêmio, mas afinal você sabe por onde anda Rômulo? Qual a divisão vai disputar o volante com passagens pela seleção brasileira? Então fica tranquilo que eu vou te contar tudo e tenho certeza você vai se surpreender, mas antes já aproveita então para se inscrever agora aqui no nosso canal, tá beleza? Rômulo Borges Monteiro, ou apenas Rômulo, nasceu em setembro de 1990 em Picos no Piauí. Com o começo nas categorias de base do Porto de Caruaru, Rômulo chegou ao vasco onde evoluiu e subiu aos profissionais. E já foi pelo vasco que Rômulo explodiu, chegando a ser cogitado como o melhor volante da época conquistando o título da copa do Brasil e o vice-campeonato do Brasileirão de 2011. Com tamanho sucesso, seria óbvio que seria difícil segurar o volante, que então foi vendido ao Spartak Moscou da Rússia por 8 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais. Só que sua passagem por lá acabaria em poucos meses após a chegada, já que Rômulo sofreu uma grave lesão ficando 16 meses afastado dos gramados. Rômulo então sofreu duro pela recuperação, teve evolução e então rescindiu com o clube russo para voltar ao Brasil e defender dessa vez o Flamengo. Só que mesmo atuando bem em algumas poucas boas partidas, Rômulo já não era mais o mesmo e conquistando apenas o campeonato carioca, Rômulo perdeu espaço e foi emprestado ao Grêmio. Por lá, mais uma vez, Rômulo teve alguns poucos bons momentos, disputou ao todo 30 partidas, saiu para jogar na China, retornou ao Brasil para defender o Vasco para ver se retomava o melhor momento da sua carreira, mas infelizmente pouco fez. Digamos que Rômulo lutou, se esforçou, mas a realidade é que seu desempenho já não estava nem perto de chegar àquele momento que lhe levou à seleção brasileira. Então, muito frustrado, Rômulo chegou a abandonar o futebol de campo e foi se aventurar no Fute 7. E mais uma vez, sem grande sucesso, se você quer saber que fim levou o ex-volante Rômulo, eu te respondo. Digamos que Rômulo tenta um recomeço. Hoje, com apenas ainda seus 32 anos, Rômulo fechou um novo contrato. O volante Rômulo está de volta ao futebol profissional e vai jogar a 4ª divisão do campeonato, defendendo o modesto retrô de Pernambuco. Mas me diz você, Rômulo fracassou? Deixe seu comentário, você acredita que Rômulo ainda possa disputar um campeonato brasileiro da Série B? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e deixar seu like, é claro. Até amanhã. Obrigado.